Bom, estou aqui com o Lucas, jogador do Amigos da Bola, que hoje conseguiu uma grande vitória, 3 a 1 contra o Napoli da VP aqui pela Supercopa MV Esporte Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida e a importância desse grande resultado. Foi uma partida muito boa dessa equipe, muita gente faltou e desfocou o time, mas a gente veio com garra e deu a vitória pra casa. Vai querer dedicar essa vitória aí pra quem? Pra minha namorada. Quero deixar uma reclamação aqui, que o Andrew não tocou a bola pra mim, por isso que eu não fuso o gol, tá? Valeu, valeu, valeu.